A biologia da crença, como suas convicções transformam sua vida e saúde. Você já parou para pensar no poder que suas crenças têm sobre a sua vida? Não estou falando apenas das ideias que você escolhe conscientemente, mas daquelas programações internas que moldam suas decisões, sua saúde e até mesmo o rumo do seu destino. Em seu livro revolucionário, A Biologia da Crença, Bruce Lipton nos mostra como nossas crenças não são apenas pensamentos obstratos, mas forças capazes de influenciar nossa biologia e criar nossa realidade. Se você sente que está preso em padrões que parecem impossíveis mudar, seja na saúde, nos relacionamentos ou em sua vida profissional, este vídeo é para você. Vamos explorar como identificar essas crenças limitantes, como elas impactam o seu corpo e, mais importante, como você pode reprogramá-las para criar uma vida mais equilibrada e feliz. Afinal, quem realmente está no comando da sua vida? Você ou suas crenças? Bruce Lipton nos leva a uma descoberta fascinante. Nossas células não são controladas pelo DNA como pensávamos por tanto tempo. Em vez disso, ele apresenta a epigenética, uma área da ciência que revela como o ambiente, e, mais surpreendentemente, nossas crenças podem ativar ou desativar genes. Isso significa que não estamos presos às heranças genéticas de doenças ou condições limitantes. Somos, na verdade, co-criadores de nossa biologia. Lipton usa um exemplo simples, mas poderoso. Imagine suas células como pequenos computadores. O hardware está lá, mas quem realmente determina o que acontece é o software, as instruções que ele segue. E sabe qual é a fonte mais influente desse software? Suas crenças. Se você acredita que sua vida está destinada ao fracasso ou à escassez, essas mensagens são enviadas às suas células, impactando sua saúde, energia e até mesmo sua capacidade de superar desafios. A ciência, por trás disso, nos dá um novo senso de poder e responsabilidade. Não somos vítimas de um código genético imutável. Somos influenciadores ativos de nossa biologia. Isso abre as portas para algo extraordinário. A possibilidade de mudar. Ao entender como suas crenças atuam no nível celular, você pode começar a reescrever os padrões que estão moldando sua realidade hoje. E se você pudesse tomar as rédeas desse processo? No próximo capítulo, vamos entender como essas crenças se formam e como elas se tornam parte do seu sistema de comando interno. Nossas crenças não surgem do nada. Elas são moldadas pelas experiências que vivemos, especialmente nos primeiros anos de vida. Bruce Lipton explica que, entre o nascimento e os sete anos, nosso cérebro opera predominantemente em frequências de ondas cerebrais como o teta, um estado altamente receptivo. Nesse período, absorvemos tudo ao nosso redor. Palavras, emoções, comportamentos, como se fôssemos esponjas. Pensem como as palavras e ações de pais, professores e outras figuras de autoridade moldaram sua visão de mundo. Se você cresceu ouvindo frases como dinheiro é difícil de ganhar ou você nunca será bom o suficiente, essas mensagens foram internalizadas como verdades absolutas. Elas se transformaram em crenças que, mesmo décadas depois, continuam influenciando suas escolhas e reações, muitas vezes sem que você perceba. Além disso, a cultura e o ambiente desempenham um papel significativo. Regras sociais, expectativas culturais e traumas podem reforçar padrões que se repetem ao longo da vida. E o mais surpreendente, grande parte dessas crenças está escondida nos subconscientes, operando como um piloto automático que controla 95% das suas ações diárias. Reconhecer como essas crenças se formam é o primeiro passo para transformá-las. Mas, antes disso, precisamos entender o impacto direto que elas têm em sua saúde e bem-estar. No próximo capítulo, você verá como pensamentos e crenças não apenas moldam suas emoções, mas podem até influenciar sua imunidade e qualidade de vida. Se você acredita que pensamentos são apenas palavras sem consequência, é hora de reconsiderar. Bruce Lipton nos mostra que as crenças têm um impacto direto na saúde física e mental. Imagine o corpo como uma máquina biológica incrivelmente sensível, onde cada célula responde ao ambiente criado por seus pensamentos e emoções. Vamos a um exemplo prático. Quando você está sob estresse constante, seu corpo libera hormônios como o cortisol, projetando para ajudá-lo a enfrentar situações de perigo imediato. Porém, se você mantém padrões de pensamento negativos ou de preocupação prolongada, esses hormônios acabam prejudicando o funcionamento do sistema imunológico, tornando-o mais vulnerável a doenças. Agora, pense no oposto. Crenças positivas, como confiança e gratidão, podem liberar substâncias que promovem cura e bem-estar. Lipton também destaca como o efeito placebo comprova o poder das crenças. Quando uma pessoa acredita que está recebendo um medicamento eficaz, o corpo pode produzir os mesmos resultados que o tratamento real, simplesmente pela força da crença. Inversamente, o efeito nocebo, quando alguém acredita que algo é prejudicial, pode desencadear sintomas negativos, mesmo que não haja uma causa física real. Histórias de pessoas que superaram doenças graves mudando suas crenças, ilustram o quanto estamos conectados à nossa mente. Não é magia, é ciência. Quando você muda sua percepção e reprograma crenças limitantes, abre espaço para um novo equilíbrio interno, afetando tudo, desde seus níveis de energia até a maneira como seu corpo se recupera de desafios. Agora que entendemos o impacto poderoso das crenças em nossa saúde, a grande questão é como começar a transformá-las. No próximo capítulo, vamos explorar ferramentas e práticas para reprogramar o subconsciente e assumir o controle de sua vida. Se suas crenças atuais foram formadas no passado, a boa notícia é que elas não precisam determinar o seu futuro. Bruce Lipton destaca que podemos reprogramar nosso subconsciente, substituindo crenças limitantes por pensamentos e padrões mais positivos e fortalecedores. Este processo exige intenção, consistência e as ferramentas certas. Mas os resultados podem transformar sua vida de formas inimagináveis. A primeira etapa dessa transformação é identificar as crenças que estão governando sua vida sem que você perceba. Pergunte a si mesmo, que pensamentos repetitivos surgem quando enfrento desafios? Ou, quais histórias internas estão limitando minhas escolhas? Reconhecer essas narrativas é como iluminar um quarto escuro. Só então você pode começar a arrumá-lo. Lipton sugere que técnicas como afirmações positivas e visualizações podem ser eficazes para acessar e reprogramar o subconsciente. Afirmações, quando repetidas com convicção, podem gradualmente substituir padrões negativos. Visualizar-se vivendo a realidade que você deseja cria um poderoso mapa mental para o subconsciente seguir. Outro método poderoso é a prática de mindfulness em meditação. Ao cultivar a consciência plena, você aprende a observar seus pensamentos sem julgamento, identificando os padrões que não servem mais. Com o tempo, isso enfraquece o poder das crenças negativas e fortalece a conexão com o momento presente, o único lugar onde mudanças reais podem acontecer. Além disso, é crucial cercar-se de influências positivas. Pessoas, ambientes e até mesmo conteúdos que reforcem crenças saudáveis podem acelerar o processo de reprogramação. Como Lipton enfatiza, nossa mente é como um jardim. Aquilo que você rega, cresce. Agora que sabemos como reprogramar crenças limitantes, o próximo capítulo explorará o impacto de viver alinhado com novas crenças fortalecedoras e como isso pode transformar sua realidade. Imagine como seria sua vida se você substituísse cada crença limitante por uma convicção fortalecedora. Essa transformação vai muito além de pensamentos positivos. Trata-se de alinhar sua mente, emoções e ações com o que você realmente deseja manifestar. Quando você reprograma suas crenças, não apenas muda sua perspectiva, mas altera a energia que você emana e, consequentemente, o que atrai para sua vida. Bruce Lipton descreve que nossas células são como pequenas antenas, captando e transmitindo informações para o universo ao nosso redor. Quando você adota crenças positivas como sou capaz ou mereço uma vida plena, essas mensagens não só afetam seu corpo, mas também a maneira como você se relaciona com o mundo. Isso cria um ciclo virtuoso, onde sua nova mentalidade fortalece sua realidade e vice-versa. Essa mudança também impacta suas escolhas. Com crenças alinhadas, você passa a identificar a oportunidade onde antes havia barreiras. Aquilo que parecia impossível se torna alcançável, porque você já não carrega o peso das limitações impostas pelo subconsciente. Você se permite sonhar mais e agir com mais confiança e determinação. Além disso, as relações com outras pessoas também se transformam. Ao cultivar crenças que promovem autovalorização, empatia e abundância, você atrai conexões mais saudáveis e significativas. Sua energia reflete sua mudança interna, e isso inspira aqueles ao seu redor. Mas como sustentar essas mudanças a longo prazo? No próximo e último capítulo, veremos como manter suas novas crenças vivas e aplicá-las no dia a dia para criar uma vida verdadeiramente alinhada com seu propósito e potencial. Reprogramar suas crenças é um marco poderoso, mas o verdadeiro desafio está em sustentá-las e integrá-las à sua vida diária. Bruce Lipton explica que o subconsciente, embora maleável, tende a retornar aos padrões antigos se não for constantemente reforçado com práticas conscientes e intencionais. Para garantir que suas novas crenças floresçam, é essencial criar hábitos que as reforcem. Uma prática diária de afirmações podem servir como um lembrete constante do que você está cultivando. Escrever ou verbalizar frases como eu sou digno ou a vida trabalha a meu favor ajuda a ancorar essas verdades em seu subconsciente. Outra estratégia é alinhar suas ações com suas novas crenças. Por exemplo, se você decidiu acreditar que é capaz de alcançar um grande objetivo, dê pequenos passos na direção dele todos os dias. Cada ação, por menor que pareça, reforça a nova narrativa que você está criando. Além disso, reserve um tempo para refletir sobre o progresso que você está fazendo. Pergunte a si mesmo, quais mudanças positivas estou percebendo em minha vida? Essa prática não apenas fortalece sua crença no processo, mas também mantém sua motivação viva. Por fim, lembre-se de que sua mente não opera isoladamente. Conectar-se a pessoas e ambientes que promovam apoio e inspiração é vital. Um círculo social positivo age como um catalisador, ajudando você a manter sua nova visão de vida. A transformação verdadeira é um processo contínuo. Ao sustentar essas práticas, você criará uma realidade cada vez mais alinhada com seu propósito e seu potencial ilimitado. Persista. Vale a pena. Se você sente que essa mensagem ressoou com você, convido você a refletir sobre como pode aplicar essas ideias na sua própria vida. Pode ser algo pequeno, como mudar sua perspectiva diante de um problema atual ou algo maior, como redirecionar seus esforços para o que realmente importa. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Compartilhe nos comentários como você enxerga as crenças e como elas têm influenciado sua vida. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa para ver a sua própria situação com novos olhos. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando temas como esse, deixe seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está enfrentando desafios e pode se beneficiar dessa reflexão. Até o próximo vídeo. Tchau!